MEGASPACE MEGASPACE Vem aí, a primeira vítima O vencedor sempre vem à pista e quem venceu na semana anterior Aqui está o... Robinho Robinho, você mandou o que a semana passada? 1.260 1.260 Quase igualou o recorde de 1.440 Esse motor aqui é qual? 4.000, original, subindo só para fiar hoje Vamos divertir, né? Pronto? Então vambora, Robinho Vamos lá Robinho, nossa senhora Na bagaça, Robinho Boa sorte para ele na sua primeira tentativa Portão, Robinho, vamos lá Opa! 180, 360, 2.540 Ele mandou o 1.620 Olha, 900 no 4 cilindros Mandou bem o garoto, hein? Oh! Robinho 180, 360, 2.540 Mandou o 1.620 900 Quase que mandou 1.080 Segura, né? Um dos recordistas da pista está aqui O Yves com o Pomarola Semana que vem eles vão desempatar para saber quem vai ser o campeão do ano Tudo bem? Tudo bom Contou? Até 1.8 Olha a pressão que ele anda, pessoal Um quilinho Um quilinho Eu não aguento essa versão Yves Vamos, meu rei Aí está o Yves Boa sorte para ele Quem sabe agora na sua primeira tentativa Vamos andar 1.260 380 360 720 900 1.080 1.260 1.260 Hum! Regra Playarcast Todo mundo agora, menino Estou sentir a firmeza nesse perigo Quem sabe agora Para vai quatar quiere nous Vamos Boa sorte 1.260 2.360 540 940 2.360 1.260 Gee 2.360 2.360 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O Irving montou 1440 e você vai ver de novo, eu vou mostrar para você com a loucura agora. Põe aí, Celso. O Irving montou 1440 e você vai ver de novo.